Graças a todos os amigos do Ministério Vida Pura, mais um vídeo. E antes de eu falar sobre o tema do dia, eu gostaria de falar dois avisos pra você. O primeiro é que agora em agosto o Vida Pura vai começar a quarta turma de aconselhamento presencial aqui em São Paulo. Então se você é da cidade de São Paulo, lá no bairro do Tatuapé, vamos começar a quarta turma de aconselhamento presencial no dia 17 de agosto, no sábado, 3 horas da tarde. Se você é viciado em pornografia ou em qualquer outra imoralidade sexual, não perca essa grande oportunidade. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso e-mail. Se você quiser mais informações sobre o grupo presencial aqui em São Paulo, manda e-mail pra gente. Mas se você não é de São Paulo, é de qualquer lugar do Brasil e do exterior, e não aguenta mais ser escravo da pornografia e do pecado sexual, você pode participar do curso intensivo online do Ministério Vida Pura. É o mesmo formato do grupo presencial, as mesmas aulas, o mesmo material, porém, através de videoconferência. Aqui também na descrição do vídeo tem um link que tem todas as informações que você precisa saber pro curso online do Ministério Vida Pura. Nós vamos começar no dia 6 de agosto, porém, nós só temos 40 vagas. Se você não correr, você vai ficar de fora. A primeira turma, nós já montamos uma turma online, está sendo bênção demais. Então você tem a oportunidade de entrar aí na segunda turma online do Ministério Vida Pura. Não perca essa grande oportunidade. Amém? Dados os recados, os links estão aqui embaixo. Clica se você quer saber mais da turma online e manda e-mail se você é de São Paulo e quer participar do grupo presencial. Hoje eu quero falar com vocês sobre identidade. No livro do profeta Daniel, no capítulo 1, nós vemos que Daniel foi levado para a Babilônia como escravo. Porém, ele não foi levado numa condição de escravo como a grande maioria esmagadora do povo de Israel. Não, ele foi levado numa condição melhor. Ele foi levado como um grupo seleto entre jovens, nobres, cultos, que ao invés de servirem a Babilônia com trabalho braçal, Nabucodonosor queria treiná-los para usar a inteligência deles a favor da Babilônia. Babilônia é um império que dominava o mundo na época. Levou Israel cativo por causa da desobediência do povo. Na verdade, se você estudar a história, você vai entender que Israel era um reino só até o reinado de Salomão. Após a morte de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos. O reino do norte continuou se chamando Israel. O reino do sul passou a se chamar Judá. O reino do norte, Israel, foi destruído pelo Império Assírio em mais ou menos 723 a.C. E aí ficou só o reino do sul, Judá, onde estava Daniel, onde estava Jerusalém. E aí, no ano 605, a primeira deportação do povo para a Babilônia, Daniel foi levado como prisioneiro. Porém, uma condição um pouco melhor. Diz o texto, no capítulo 1 do profeta Daniel, de que eles chegaram na Babilônia e um oficial foi encarregado de ensinar a língua, a literatura e a cultura dos Babilônios para eles. Preste atenção. Esse oficial da Babilônia, ao receber estes jovens, deveria ensinar a língua, a literatura e a cultura dos Babilônios. Qual era a cultura dos Babilônios? Lá em Apocalipse, capítulo 17, diz o seguinte, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Imagina só você. Nasceu num berço cristão, nasceu num lar cristão, cresceu dentro da igreja, participando de todos os movimentos, e quando se tornou adolescente e jovem, conheceu todos os prazeres da carne que esse mundo tem para oferecer. É igual Daniel. Daniel e os seus amigos, que foram ali levados, cresceram numa cultura onde eles conheceram o único Deus verdadeiro, conheceram a lei de Deus e estavam andando nesses caminhos, quando de repente foram levados para uma cultura totalmente diferente, uma cultura que recebe o nome da grande mãe das prostitutas. O que você acha que isso tinha na Babilônia? Só para você ter uma ideia, os cultos aos deuses babilônicos, seja ele Baal, Mardok, enfim, qualquer um deles, Moloque, 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 Baal, qualquer um deles, eram em forma de orgias. Eles achavam que a representação do sexo era a representação da fertilidade, porque eles queriam grandes colheitas no ano. Enfim, era uma cultura devassa, era uma cultura depravada, e aqueles homens foram levados para a Babilônia em meio a uma cultura totalmente depravada. com certeza encheram os olhos deles. E preste atenção, diz aqui no versículo 6 e 7 do primeiro capítulo, Olha só, Entre esses, o começo do versículo 6, mostra que o grupo de jovens que foi levado para a Babilônia não era um grupo pequeno, era um grupo maior. Não se engane achando que só eram os quatro, não, era entre esses, haviam quatro. Entre esses jovens que foram levados para serem treinados pela nobreza, entre esses haviam quatro. Ok? Então, os estudiosos acham, e a grande maioria afirma, que possivelmente seriam mais de cem jovens. E ao chegarem na Babilônia, eles receberam novos nomes. Presta atenção, o oficial foi encarregado de ensinar a língua, a literatura e a cultura dos babilônicos. E lhes deram novos nomes. Se você não sabe, o nome é muito significativo no contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, porque os nomes sempre têm um significado. Ao trocar os nomes desses homens, o que a Babilônia está querendo fazer com eles? É mudar a identidade deles. Ao serem educados em uma nova cultura, em uma nova língua, em uma nova literatura, eles estavam querendo apagar o passado deles e introduzir uma nova história, uma nova identidade em cada um deles, de uma forma tão profunda que até mesmo seus nomes não seriam mais os mesmos. O que a nossa cultura sexualizada quer fazer comigo e com você? Quer roubar a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos de Deus. e o caráter de Cristo está sendo forjado em nós através do Espírito Santo. Mas o mundo aí fora quer apagar tudo isso e forjar uma nova identidade, um novo caráter em mim e em você. E é exatamente isso que a pornografia e o sexo ilícito faz. Ela forja uma nova identidade em mim e em você porque ela defrauda, ela distorce, ela corrompe o nosso caráter. Diz as escrituras aqui no livro do profeta Daniel que eles não se curvaram a isso. Eles não aceitaram isso e se manteram fiéis a Deus. O que me ensina que eu posso sim me manter puro em meio a uma cultura sexualizada. No versículo 17 do capítulo 1 a esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Olha que interessante. Mais de 100 jovens foram levados em uma condição especial, em uma condição melhor para a Babilônia. Eles poderiam olhar assim e falar Nossa, Deus foi bom conosco. Muitos dos nossos irmãos morreram, muitos foram escravizados a serviços pesados, mas nós estamos comendo da mesa do rei. Fomos abençoados. Olha que bênção. Não. Daniel e seus três amigos não enxergaram isso como bênção, mas como uma forma de manipulação para destruir a identidade deles e criar uma nova identidade. Eles não se curvaram a isso. Eles não cederam a isso. E Deus os abençoou poderosamente. Em meio a mais de 100 pessoas, a maioria esmagadora se deixou levar pela cultura da época, se deixou seduzir pelos prazeres da carne. Apenas quatro não se curvaram diante da Babilônia. E somente esses quatro foram poderosamente abençoados por Deus. Eu quero saber quem é você? Você quer ser um como foi Daniel, Ananias, Misael e Asarias ou você vai ser mais um da grande maioria que vai ficar pelo caminho do qual seus nomes ninguém sabe porque se venderam na cultura da Babilônia? Você vai continuar se vendendo para a pornografia, para o sexo ilícito e deixar que o seu caráter seja totalmente defraudado? Ou vai ser como eles e deixar que Deus fortaleça o seu caráter de filho longe de todo o embaraço do pecado sexual? A escolha é sua. Que caminho você quer seguir?